Música Emília, você é o amor da minha vida, foi Deus que mandou ser meu caminho, 38 anos de vida é uma vida, essa nunca vai acabar, nós vamos parar sempre, até o fim, se Deus quiser. Então, é a mesma coisa, né, 37 anos de casado já são uma vida, a gente não tem nem mais o que falar, né, porque nós já somos um pelo outro, Tonho, eu quero dizer pra você que eu te amo até o resto da minha vida. Merece um beijo e um abraço. Música